Música Olá pessoal, eu vou ser mocio, vou te direto do canal do meu Jesus, quero cumprimentar a todos Você que é inscrito no canal, você que é simpatizante, que tenha nos acompanhado aí que Deus abençoe, tá? Eu queria aqui trazer esse vídeo, esse pequeno estudo, falando aqui a respeito de perdão, né? E pra começar, claro, não vou abranger aqui todo o reciclo, pequeno aqui, pra começar, eu queria começar com a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus capítulo 6, né? No versículo 12, ele nos diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabemos que perdão é um dos pilares do evangelho, é um dos pilares de Cristo, né? É uma das bases de Cristo, pois Jesus veio e morreu pelos nossos pecados para nos perdoar, nos sarar, nos purificar, nos curar e nos fazer novos homens e novas mulheres, né? Como a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, no reciclo 12, mas a todos quantos o receberam, receberam o perdão de Jesus, por quê? Porque creram em Jesus, Jesus deu-lhe o perdão e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você for ver em Mateus capítulo 18, versículo 21, a Bíblia nos diz assim, glória a Deus, aleluia. Você pode estar conferindo na tua Bíblia aí, seja ela católica ou evangélica, viu? Então, Pedro aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7, no reciclo 22, Mateus 18, 23. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, você vê que o perdão é um pilar, é a base de Jesus. O evangelho de Jesus é a base, é o pilar, né? É de nos fazer viver de novo, nos fazer voltar a vida, porque uma pessoa que não consegue pagar a sua dívida, que seria o nosso caso, não tinha como nós pagar, é para nós reviver, ressuscitar, voltar a vida, nascer de novo. Jesus vem e dar-nos essa vida eterna de volta. Por isso que ele disse, eu vou para o meu pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Quando eu falo vós, quando eu falo receber o perdão, claro que é nós que cremos em Jesus, né? Então, em Romanos 4, 25, a Bíblia nos diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, tá vendo? Então, Jesus, ele se entregou a si mesmo para que os nossos pecados, as nossas dívidas venham a ser apagadas, perdoados. Qual dívidas estas? As dívidas antes de nós conhecer Jesus, o Senhor nos perdoou. Depois que nós conhecemos Jesus, e aí é um diferencial, porque nós temos que andar como Jesus andou nos evangelhos, na sua palavra, e aí Jesus não peca mais. Jesus não necessita de ser perdoado, porque ele é obediente até a morte, morte de cruz. Então, nós precisamos também ser obediente, porque agora não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, porque agora nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta do erro do passado, ou da ignorância. Então, é muito importante, você vê em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro pregando, logo após Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Então, depois que o Senhor nos perdoa, nós passamos a obedecer a palavra de Deus, viver em Cristo, e a presença do Senhor é conosco, tá? Lucas capítulo 23, versículo 34, a Bíblia nos diz, que dizia-lhe Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, e repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então, foi no momento ali que Jesus estava dando o perdão pela sua vida, pelo seu amor por você e por mim na sua morte, tá? Então, você vê que em nenhum momento Jesus peca, Jesus erra, Jesus falha, mas ele é perfeito em todas as coisas, mesmo sem pecado, ele morreu para apagar os nossos pecados, tá? Nós vemos aqui também em Hebreus, capítulo 9, versículo 17, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, o nosso Jesus, ele não poderia estar vivo, por quê? Porque pessoalmente aqui conosco, né? Porque ele veio para isso, ele veio para cumprir nele a obediência que ninguém, nenhum dos profetas, nenhum dos ungidos chamados, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, nenhum desses homens conseguiu cumprir, muito menos Adão, né? Então, Jesus veio para cumprir nele essa obediência, veio para os que eram seus, né? E os seus não receberam, no caso de Israel, não recebeu, então, ele morreu por todos, isso já era lícito, isso vem de Deus, tá? Israel, o povo escolhido do Senhor, né? Então, Hebreus, capítulo 9, 17, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, Jesus, novo testamento no sangue de Jesus, é o que nós vivemos hoje, nós que estamos em Cristo, né? Reciclo 18, ele diz, porque um testamento tem força, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, nós sabemos que quando se faz um testamento, então, a herança é aquilo só vai ter valor depois que o dono vem a morrer. No caso, Jesus trouxe a vida eterna para nós, o perdão para nós, e para isso se concretizar, ele veio a derramar o seu sangue justo, santo, para nos justificar e nos levar a Deus, tá bom? Então, tá aí um pouquinho de perdão. Agora, tem outros pontos aqui, que é quando nós pecamos contra outras pessoas, quando nós pecamos contra outros, nossos irmãos ou irmãs ou outras pessoas, nós estamos saindo do evangelho, estamos sendo desobedientes, porque Jesus não pecou. Quando nós aceitamos Jesus, estamos em Cristo, nós pecamos contra outras pessoas, nós estamos sendo desobedientes. É necessário que você peça perdão a outra pessoa, depois você leva no altar, a tua oferta, o teu voto, o teu Deus. Mas antes, reconcilia-te com teu irmão, pede perdão, né? Ah, irmão, mas eu vou, eu peguei contra aquela pessoa, tô devendo e tal, mas vou pedir perdão só pra Deus. Tá errado, né? Pedir perdão pra aquela pessoa e depois pra Deus, porque aí vai se cumprir a oração do Pai Nosso, se nós perdoar aquele que nos tem ofendido, Deus também vai nos perdoar. Agora, se aquela pessoa não perdoar a minha ofensa, mesmo a minha obrigação de pedir perdão para ele e para ela, se ele não perdoar a minha ofensa, mas eu fui lá e pedi perdão, né? Então, Deus vai me perdoar também. Eu creio, né? Porque Deus conhece os nossos corações. Agora, se eu não peço perdão, nem perdão pra aquela pessoa, como que ela vai saber que eu tô querendo o perdão, se nem perdão pra ela eu pedir? Ah, Deus vai avisar pra ela. Não, nós devemos fazer a nossa parte, Deus faz a dele, perdoando eu, perdoando ela e nos trazendo na unidade como irmãos em Cristo Jesus, tá bom? Tá aí, né? Vamos levar a sério a Bíblia Sagrada, né? Esses ensinamentos poderosos sobre o perdão, para que nós não venhamos ter precha contra o inimigo, porque o inimigo entra através do pecado, através de não liberar perdão, o inimigo entra e acaba aí fazendo desgraças, né? Mas o Senhor Jesus já morreu, seu sangue está sobre nós para nos perdoar, nos justificar, nos fazer mais do que vencedores do Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Aí um pequeno estudo sobre o perdão para você. Quero fazer uma oração para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, esteja conosco, sempre aí nas lives, ao vivo, nos cultos, aí na Igreja Jesus Cristo do Caminho. Se encontra aqui em Itatiba, Pai, Colina, Colina 1, né? Avenida Antônio Benedito, Reganim, 1830. Você é o nosso convidado especial, vai estar conosco sábado às 19h, domingo às 19h e quinta-feira às 19h. Bom, Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Deus, abençoe esta vida, esta pessoa. Meu Deus, que nós vamos, queremos entender a tua escritura, a tua palavra, entender, Senhor, que o Senhor está voltando para buscar um povo especial, zeloso, de boas obras, Pai. Nós precisamos, meu Deus, tanto do teu perdão, como perdoar, como viver, Senhor, na tua palavra, Pai. Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer o conhecimento da verdade, o conhecimento da tua palavra e hoje estamos naquilo que é verdade, pela tua palavra. Ó, meu Deus, abre o coração deste homem, desta ideia, para que entenda que o Senhor Jesus é bom e a tua misericórdia dura para sempre e o teu perdão é sobre ele, sobre ela. O Senhor é um advogado nesses dias, meu Pai, mas em nome de Jesus Cristo, que o perdão venha no coração desta pessoa, venha sobre os nossos corações, que nós viemos, meu Deus, vencer pelo poder, glória a Deus, de pedir perdão e perdoar. Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor. Amém.